Música Há um grupo de irmãs que obedecem a doutrina Não cortam os cabelos e não tem calças compridas Vigiam o tempo inteiro pra vencer os vidravais É por isso que eu digo, desse jeito vai Desse jeito vai, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Música Não tem vestido curtos e nem compridos demais Não usam maquiagem, não tão beijas satanais Não depilam sobrancelhas nem as unhas naturais Eu afirmo com certeza, desse jeito vai Desse jeito vai, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Boa tarde, pastor Apolo Aqui quem sauda os irmãos é a irmã Margarete Da IPFD de São José dos Campos E eu tenho um testemunho pra contar pro irmão Não é de que aconteceu agora não, viu Já faz acho uns 3, 4 anos Eu trabalho, né, como tem falado pro irmão Que eu trabalho numa casa de família Já faz 9 anos já que eu trabalho lá E são umas pessoas muito duras de coração Já tem até falado da palavra lá pra minha patroa O Espírito Santo de Deus me usou lá pra falar com ela Mas ela mostrou muita dureza no coração E depois disso Ela deu um livramento pra ela há pouco tempo agora Que foi de uma trombose no pulmão E pela misericórdia do Senhor Deus permitiu que ela esteja, né Aqui mais um tempo na terra Eu não sei qual o propósito que Deus tem comigo dentro daquela casa Mas eu já pedi, já tenho orado muito tempo pra Deus Me tirar daquela casa Porque muitas coisas que não agradam a Deus Acaba desagradando a gente E um delas foi Quando eu entrei lá, eu tinha que usar um uniforme Um uniforme que era uma calça E uma parte de uma brusa, né Que é um uniforme, tipo um jaleco E quando o Espírito Santo me tocou Que não era pra me usar mais, né Usar mais essa calça Porque eu já usava saia em casa Usava saia em todo lugar Mas lá dentro do serviço eu tinha que usar essa calça Daí chegou um dia que eu cheguei lá Falei assim, a partir de hoje Eu não vou ponhar mais essa calça no corpo Seja como o Senhor quiser Eu sei que eu tô cheia de dívida pra pagar Mas eu prefiro agradar a Deus e ir pro céu Que agradar a dona Vilma, que é minha patroa E eu ir direto pro inferno Daí eu vesti uma saia comprida Que eu tinha levado Porque eu gosto de usar saia comprida Até lá em cima do meu pé Não gosto de usar nem pra baixo dos joelhos Eu me sinto incomodada Daí eu usei e vesti essa saia Quando ela levantou e me viu com essa saia Eu vi na cara dela a ira Que ela não gostou E ela falou assim pra mim Agora você vai usar só saia Eu peguei e falei assim pra ela Mas eu tô com uma saia comprida Não tem perigo nenhum E ela não gostou Ela ficou um mês falando Falando assim comigo meio por cima só Só o necessário Não dava muita atenção pra mim Ficou um mês desse jeito Mas depois o Senhor foi trabalhando No coração dela e mudou a história Porque eu quis agradar a Deus Eu tava cheia de dívida Mas mesmo assim eu quis agradar a Deus Não sei o que que ia acontecer Mas o Senhor trabalhou no coração dela Pra ela aceitar e eu disse Saia lá e até hoje eu tô lá Pela misericórdia do Senhor Graças ao Senhor Eu tô usando a roupa Eu tô comportada do jeito que o Senhor Quer que eu seja comportada Porque eu falei pro Senhor Que eu quero Que através desses nove anos Que eu tô lá Que Ele salve pelo menos Uma alma dentro daquela casa Que não seja em vão Esses nove anos de sofrimento Nove anos de sofrimento Trabalhando naquela casa E eu creio que o Senhor Quer salvar algumas Salvar aquelas almas lá Não sei Todas elas Não sei O querido Senhor Que Ele tá permitindo Que eu fique lá ainda Porque pela minha vontade Mesmo da minha carne Eu já não tava trabalhando Mais em casa de família Porque eu falei pro Senhor Que eu quero trabalhar pra Ele Na seara dEle Ter mais tempo pra buscar Ele Em oração Eu acho um absurdo Você entrar pra trabalhar Numa casa E ficar das oito da manhã Até as quatro Cinco horas da tarde E não ter tempo de orar Não ter tempo de fazer nada Pra Deus Pra mim é um absurdo isso E o Senhor Eu creio que Ele vai Mudar essa história Vai mudar esse cativeiro aí No nome do Senhor Jesus Cristo Eu tô passando Esse testemunho Pro irmão Pra edificação do irmão Porque o irmão Tem empregado muito Sobre as vestes E aí tem muitas irmãs Que querem trabalhar Mas muito serviço Parece pra usar Uniforme Caos cumprida Glória a Deus Aleluia E eu creio que o Senhor Vai abrir porta Pra essas irmãs também Como Ele cuidou de mim E cuida até hoje Ele vai cuidar delas Eu peço também Pro irmão Pro pastor Apresentar Na oração Que o Senhor Venha me confirmar Porque eu moro Já com a minha filha aqui Sou divorciada Do meu marido Infelizmente Ele divorciou de mim Moro com elas Já há seis anos Que eu tô separada Moro com eles aqui Eu tô pedindo Uma confirmação Do Senhor Deus Todo poderoso Que Ele venha Confirmar pra mim Preparar pra mim Vida com o Senhor E eles vivem a vida deles Então eu peço Que o pastor Apresentem a oração Pra mim Pro Senhor Vim me confirmar Se é pra me sair Pra me sair Na direção do Senhor Debaixo da bênção De Deus Não sair pela minha vontade Pelo meu querer Pelo meu querer E assim eu agradeço Ao Senhor Deus E pela vida do pastor Também a sua família Que Deus abençoe No nome do Senhor Jesus Cristo Os jovens estão firmes Obedecem ao pastor Examinando a Bíblia São fiéis o Salvador Não andam pra biludos É assim que o crente faz E não faltam aos putos Desse jeito vai Desse jeito vai Desse jeito vai Morar com Jesus Cristo Desse jeito vai Não namoram escondidos Vivem em consagração Condenam a mentira Também a profanação Tem inveja Sem maldade E no coração a paz Vivendo em santidade Desse jeito vai Desse jeito vai Desse jeito vai Morar com Jesus Cristo Desse jeito vai Desse jeito vai